Tudo posso naquele que me fortalece. Oi meus amores, sejam bem-vindos ao canal. O passo a passo de hoje é essa linda garrafa para decoração de Natal com a garrafa de vidro. Vamos lá para o passo a passo? Eu estou utilizando o EVA com glitter e o perfurador. Agora eu vou medir o outro lado para saber a direção certa de cada um dos furos que eu preciso fazer. Agora eu vou passar a fita de cetim nesses furos que foram feitos. Tchau, tchau. Essas rosinhas que estou colocando aí tem o passo a passo. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards para vocês estarem aprendendo a fazer essas rosinhas aí. Tchau. 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 Tchau.